Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Quem fala aqui é o Tony e gravo conteúdo da Holanda, França, Portugal, Luxemburgo, etc, etc. Eu falo muito da Holanda, Luxemburgo, Suíça, esses países aqui, pessoal. Vou falar pra vocês de um tema, assim, que eu não costumo falar aqui no canal, gente. Não costumo falar desse tema aqui, mas vou gravar mais vídeos falando sobre esses temas aqui, pessoal. Não vou ficar falando sobre trabalho, documentação, não. Eu vou falar também outras coisas da Holanda, por exemplo. Hoje eu vou falar sobre preconceito, racismo na Holanda, gente. Porque muitas pessoas falaram muito sobre isso, racismo, preconceito. E o que é que eu acho? Gente, eu não acho que... A pergunta que as pessoas falam é se o holandês é racista. Gente, tem alguns holandeses que são racistas. Alguns. Entendeu? Mas a maioria de holandeses não são racistas, gente. Os holandeses são um povo, assim, gente, muito... No Holanda, o melhor povo no Holanda, gente, é holandês. O povo mais educado, mais simpático, se trata melhor na Holanda, é holandês, gente. O povo que não é bom, gente, é imigrante. Quem se trata mal na Holanda é imigrante. Talvez o seu povo mesmo, brasileiro, entendeu? Se coloca no trabalho, não te paga. E se acha melhor que você. Por exemplo, com o Vadeanos, por exemplo, na Holanda. Se acha melhor que você. Se ele fala idioma, você não fala. Ele se acha mais importante. Ele acha que ele é mais que você porque ele fala idioma, você não fala. Tem essa coisa aí, pessoal. Tem essa coisa de pessoa se achar melhor que você porque fala idioma, você não fala. Fala holandês, você não fala. E ele compreende holandês, você não compreende. Tem isso, gente. Mas na Holanda... Gente, eu não falo muito. Nunca sofri racismo ou bullying ou... Essa coisa. Nunca sofri, assim... Nunca fui discriminado na Holanda. Não vejo isso. Nunca vi discriminação na Holanda. Assim que eu falo. Ah, isso é discriminação. Não. Na Holanda, você vê travesti, gente. Travesti trabalhando num lugar chique. Você vê travesti. Já vi travesti trabalhando num supermercado. Travesti trabalhando num lugar público, gente. Travesti trabalhando num lugar, assim... Num bom trabalho. Você vê homossexual na Holanda trabalhando num trabalho bom. Que dificilmente você vê no Brasil, gente. Que outros países têm muita discriminação. Na Holanda, você não vai perder um trabalho porque você é travesti ou porque você é homossexual. Não. Você perde o trabalho se você não tiver competência. Se você não tiver idioma. Se você não tiver documento. Se você não tiver experiência de trabalho. Agora, porque você é homossexual, você não perde o trabalho, não. Ou porque você é lésbica. Não tem isso na Holanda, gente. Holanda é um país que livre. Que você escolhe. Eles aceitam você de forma que você é. Holanda, eles aceitam você da forma que você é. Não tem aquela coisa... Ah, eu não vou falar com ele porque ele é gay ou é lésbica. Ou, eu não vou falar com ele porque ele tem outra cor. Eu nunca vi racismo, pessoal, na Holanda. Racismo, não. Eu convivo com... Agora, tem uma coisa. O povo turco... Turco, por exemplo, gente. Isso eu vou falar... Para vocês aqui. O turco, por exemplo, tem fama de ser um povo racista. Normalmente, o turco, ele só se dá entre si. O turco, ele não dá com outro povo. Isso é verdade, gente. Tem isso aqui. Entendam? Por exemplo, o turco... Um turco, por exemplo... Um turco, por exemplo... O turco é assim. É um povo que é entre eles. O turco não dá bem com outro povo. Por exemplo, você trabalha com um patrão turco. Ele paga para o turco direitinho. Um patrão turco que tem um trabalho de agência de trabalho. Todo turco recebe dinheiro direitinho. Mas outro povo, ele não paga direitinho. Entendeu? Às vezes, você trabalha com um turco e ele te paga mal. Não te paga na hora. Te paga menos. Faz que comércula, não cumpre comércula. Mas com o turco, ele sempre liela. Ele é liela com o turco. O turco sempre lhe paga. É até isso. O turco, eles dão entre si. Eles dão muito bem entre si. Eles se ajudam. Entendeu? Eles não têm divisão. É um povo unido entre si. mas como outro povo, eles não se dão eles se acham melhor que outro povo isso existe na Holanda eu vejo isso, pessoal tem isso, tem um pouco disso mas normalmente o que acontece muito na Holanda eu não tenho nada para falar mal do holandês tem algum holandês que é racista alguns, mas são um pouco normalmente na Holanda não tem muito racismo assim não porque é crime, você não pode atacar a pessoa você não pode discriminar a pessoa, não pode cometer racismo esse tipo de atos na Holanda é crime, você não pode ser racista não pode ser criminoso não pode você não pode tratar uma pessoa mal porque a pessoa é homossexual você não pode chamar a pessoa de preto ou de branco ou outro nome, você não pode na Holanda tudo é normal e o holandês acha que tudo é normal na Holanda Holanda é um país de opção é um país que você é livre você tem muita liberdade você faz o que você quiser da sua vida entendeu? o que você quiser fazer da sua vida ninguém quer saber da sua vida ninguém vai ninguém tem tempo para cuidar da sua vida cada pessoa cuida da vida dela as pessoas nem tem tempo trabalham, casam e tem outras coisas para fazer na vida as pessoas estão preocupadas com a vida delas e as pessoas não estão aí se você é branco, se você é preto se você é casado com um homem se você é casado com uma mulher as pessoas não estão nem em Holanda entendeu? se você é homossexual ou se você é levo a pessoa não está nem aí a pessoa está aí na sua vida cada pessoa se preocupa com a sua vida